Então, vamos agora criar algo prático só para a gente entender um pouquinho da dinâmica do larval. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, bem aqui dentro de routes, temos aqui nossas rotas web, a gente vai criar uma rota web. Ele já tem uma rota default, então basicamente ele utiliza aqui essa façade, depois eu falo mais sobre isso, esse pattern, mas basicamente ele é que é uma façade que a gente define nossas rotas, essa façade route. Então, route, dois pontos, ele dá a impressão que está chamando esse cara aqui de forma estática, mas não é estática, é uma dinâmica do larval que é bem legal. Então, route, dois pontos, get, get é o verbo HTTP, podia ser uma rota post, podia ser put, delete. Então, veja aqui, temos o get, temos o post, aqui, post, put, delete, path, enfim. Então, eu digo o verbo HTTP, a URL, então a URL basicamente é barra, e eu passo, nesse caso aqui, uma função de callback, então está passando uma função que retorna a view welcome. E esse é o, é, basicamente, está aqui dentro de resources, então dentro de resources, views, temos aqui, ó, esse welcome.blade.php. Não preciso colocar o .blade.php, porque ela é a end default de renderização de templates do larval, esse blade aqui, muito famoso, você vai falar bastante sobre ele. E basicamente isso, então está retornando o conteúdo daqui. Deixa eu ver aqui agora, alterar, por exemplo, altero aqui o título dessa página. Alteri aqui, ó, deixa eu ver aqui, atualizo, veja que o título atualizou. Vou mostrar aqui, realmente, e ele está respondendo a rota barra. Legal? Aí eu quero ir com a nova rota, por exemplo, a rota contato. Então, copia aqui, vou criar a rota barra contato, e nesse caso, vou retornar a nossa view chamada contact. Onde eu coloco essa view? Aqui dentro de views. Ah, mas eu quero colocar essa view dentro de site. Então, vamos colocar site.barra.contact. Agora vem aqui, ó, dentro de views. Vou criar aqui o nosso site. Vai ficar tudo, todas as views relacionadas à parte de site, aqui dentro de site. O nome de contact.php. Faltou o blade, veja, eu esqueci a extensão .blade, sempre esqueço. Não esqueça, todas as suas views precisam dessa extensão .blade, e aqui eu coloco o conteúdo dessa página. Beleza? Então, coloquei aqui. Está registrada a nossa rota. Se eu venho aqui no nosso projeto, coloco barra contato, veja que mostrou justamente o conteúdo de lá. E aqui, ó, a gente pode colocar site.barra.contato, para indicar o path, ou simplesmente um ponto. Normalmente, eu coloco ponto. Acho que eu acostumei mais assim. Mas tem muita gente que prefere assim. Para indicar justamente o path. Então, essa view, ela não está na raiz, igual a nossa de welcome. Ela está em site. Então, eu coloco o path onde ela está. Beleza? Posso poder registrar a rota de jeito. Outra coisa bem comum de fazer também, é a gente criar um controller. Que é assim que faz, para a gente não ficar retornando dados aqui, e não ter lógica aqui no nosso, nossa rota. Não tem que ter lógica também no controller, mas, esse cara aqui, ou seja, essa centralização dessa view, não tem que ficar aqui. A não ser que seja um caso muito simples como este. Mas, no geral, a gente joga isso para o controller, e o controller faz todo esse roteamento. Ou seja, ele faz todo esse direcionamento. direciona para quem tem que mandar. E, por exemplo, se eu tiver que pegar algo aqui do banco de dados, para passar para essa view, não faz sentido ter isso aqui na nossa rota, de forma alguma. Então, o que a gente faz? Vou criar com o controller, vou criar manualmente, depois vou mostrar aqui com o art, se a gente consegue criar ele também. Então, dentro de app, HTTP, temos aqui controllers, vou criar aqui um controller. Vou deixar esse controller dentro do namespace, chamado site, e aqui eu coloco o nome dele de site controller.php. Vou definir o namespace desse cara. Lembrar que eu estou usando manualmente, mas, pelo ar, ele faz tudo isso para mim, automático. Então, namespace. Qual que é o namespace? Namespace é app, em maiúsculo, então app, HTTP, dentro de controllers, aí como eu coloquei dentro de site, então site. Então, o nome da classe é site controller. E agora, eu crio um método. Por exemplo, se eu falar aqui, eu quero agora utilizar, direcionar, toda vez que eu acesse essa barra de contato, eu quero mandar essa reacção lá para o nosso controller. Então, aqui eu passo agora, em um array, o site controller, veja que importou para mim, e vou mandar isso para o método index, index ou contact. Então, eu vou mandar para o método contact. Então, é a action, basicamente é isso. Então, estou aqui, eu vou mandar para a action, então, vamos criar essa action, que é o método. Então, action, retorna no view. Qual que vai ser view retornar? Vai retornar a nossa view, que vai estar dentro de view. Toda vez que você vê um método assim, isso aqui é um helper, é uma função disponível do larvel, é uma função global, e é chamado de helpers, e aqui a gente passa o path da nossa view. Onde é o nosso view? Está dentro de site, barra, contact. Contact é o contato que eu coloquei. Olha aqui, views, site, contact. Beleza, não precisa colocar o .blade.php, basicamente é isso. Aqui já está ok, veja que já deu uma otimizadinha aqui no nosso projeto, ou seja, já deu uma otimizadinha aqui na nossa rota, que a gente jogou isso lá para o nosso controller, e precisava de um banco de dados aqui, ele se vira e pega o .btfp para ver esse dado. Eu volto aqui e atualizo. Deu um errinho, bom, é importante a gente entender esses erros, olha, está dando um errinho aqui, eu falei que contact não existe, faltou um Czinho ali. Que é contact. Deixa eu ver se aqui está certo. aqui eu coloquei action. Contact. Volto aqui e atualizo, e aí, está funcionando da mesma forma, porém agora o nosso controller, ele está retornando a essa view, e assim que tem que ser. Então, isso aqui é a dinâmica, embora eu estou trabalhando com um exemplo de site, embora muita gente que trabalha com PHP gosta dessa parte de site, eu vejo o lado muito mais para você fazer sistemas, sistemas, site não é muito, não que não dá para fazer, eu acho que dá, mas o larval é muito mais robusto, então você consegue criar sistemas, coisas complexas, algo de altíssimo nível, então é isso. Então, essa aqui é a dinâmica, finalizo aqui, e bora para a nossa próxima aula. e aí,